A VINGANÇA DO GLADIADOR A VINGANÇA DO GLADIADOR A VINGANÇA DO GLADIADOR A VINGANÇA DO GLADIADOR O que é isso? 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 Mamãe! 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 O que é isso? Já são! Calma! Peguei você! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vocês estão mortos! Majestade! Salvo! Graças aos deuses! Ainda não, senhor! O inimigo está perto! Reúna os guardas! Expulse-os do palácio! Majestade! Eles são muitos! Salve-se! E salve seu filho! Versão Brasileira BKS E salve-se! Era, proteja-nos! Ouça nossa prece! Senhora Mãe dos Deuses, proteja-nos dos inimigos! Leve-o, menino! Leve-o agora! Eu amo-liver-los! Melhor-los! Eu amo-liver-los! O que é isso? Meus deuses! Eu amo-liver-los! Irmão, eu sabia que você chegaria a isto. Vim apenas para reclamar o que é meu. Sua pretensão é falsa. Prefiro morrer a ver meu reino em suas mãos. Mate-me, mas em nome da honra, poupe minha mulher e filho. Irmão, 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 por quem me tomas, um selvagem? Deixe-me apenas mostrar como sou generoso na vitória. Busco apenas o meu destino. Oh, não! O meu destino é reinar. O filho e herdeiro. Ora, ora. Tenha piedade. Sobrio. Pélias, ele é apenas um menino. Eu imploro. Mátio! Eu imploro. É impressionante. Não diga nada. Não há o que dizer. É o seu peso. Você precisa equilibrar com o pé da frente. É, eu sei. Vamos de novo. Ou seremos derrotados nos jogos. Não. Tenho mais em que pensar além dos jogos. Veja só como o rã gira em torno da ursa. Com teta e gama na frente. Teta e y. É claro. Tive aquele sonho de novo. Os deuses me atormentam e eu não sei porquê. Não é só sonho, Jasão. É lembrança. O que é isso? Isso é o símbolo de Hera. Uma proteção. Pertenceu a sua mãe. A rainha Polimede. Mulher de Esão. Rei de Oco. Meu pai era um rei? Foi assassinado por Pélias. Seu próprio irmão. E a minha mãe? Está viva. E por que ela nunca me procurou? Ela sabe onde eu estou? Quando Pélias usurpou a coroa, tomou-a como esposa e rainha. Mas você é o herdeiro legítimo. E por isso, o inimigo mortal de Pélias. E a minha mãe? Ela é minha inimiga também? Pélias. O que é isso? O que é isso? Algum problema? Estou querendo atravessar, mas o rio é muito fundo e rápido. Eu posso levá-la. Muito obrigada, meu jovem. Para onde você vai, rapaz? Para Yoko? Você sabe. Verdade. E o que você procura, Yoko? Eu espero que não sejam riquezas. Não. Ainda bem, porque é um país pobre, arruinado pelo rei. Pélias. Pélias. Rei das taxas o chamam. Claro que buscar um velo de ouro custa muito, muito caro. Velo de ouro. O maior presente dos deuses ao homem, cobiçado por Pélias, mais do que tudo. Ele acha que assim conseguirá realizar o desejo dele. Sua bondade não será esquecida. Deixe-me conduzir à próxima viagem, pai. Verão que confia em seu filho. Não fará diferença. Infelizmente, o povo não imagina o bem que o velo de ouro lhe traria. O que foi? Uma profecia, senhor. É muito importante. Eu vejo um jovem. Ele traz a vingança em seu coração e ameaça o seu trono. Como? Outro rebelde? Não. Quem, então? Não sei, majestade. Que aparência ele tem? Eu sei apenas que ele tem uma sandália. E acredito também que ele seja protegido pelos deuses. Encontre-o. E aí? O que você vê? Ele está aqui, Majestade. Em Ioko. Alto! É ele? Creio que sim, meu senhor. O que o traz a Ioko, rapaz? Estou procurando minha mãe. E quem é sua mãe? Polimed. Trago-na. Como saberemos que você não é impostor? Eu carrego comigo o amuleto que minha mãe me deu. Sabe o que fazemos com fraudes? Eu não sou uma fraude. Eu sou uma fraude. Eu sou uma fraude. Eu sou uma fraude. Eu sou uma fraude. O que você conhece? ou não? Não o conheço. E o amuleto? O símbolo de sua amada era? Eu nunca o vi. Muito bem. Levem-no. Amanhã será executado. Não. Oh, algo apareceu em sua memória, querida. O que acha de sua mãe, rapaz? Parece com suas lembranças. Ou é ainda mais bonita? Você sabia que vir aqui seria morte certa? Levem-no. Senhor, eu lhe peço. Tenha piedade. Deia-me algum motivo, querida. Porque eu posso achar o velo de ouro. Como? Deixe-nos. Senhor. Sai daqui. Para! O que sabe a respeito disso? Eu posso encontrá-lo. Porque eu sou protegido pelos deuses. Diga-me, se você o trouxer, o que você deseja em troca? Nada além de minha herança, senhor. Bem, caro sobrinho, eis minha generosa oferta. Se trouxer o velo de ouro, restauro você como príncipe com direito à sucessão depois da minha morte. Pai, eu protesto. Até lhe dou o barco. A tripulação é com você. É difícil. Mas dou-lhe também um incentivo. Se não voltar em seis meses, a vida de sua mãe acaba. Simples assim, sem negociação. Sua mãe, pelo velo. Trouxe comida. Obrigado. Já são. Depois que tiver zarpado, não volte. Prometa que nunca mais voltará. Eu não tenho escolha. Mesmo que você traga o velo, Belias irá matá-lo. Ele está obcecado com o velo. Acredita que o velo realizará o desejo dele? E o que ele quer? Imortalidade. Libertação da morte para poder reinar eternamente. Ele não deixará você viver. Conheces bem teu marido. Eu aprendi a conhecê-lo. Pelo meu e pelo seu bem. Espero que não tenha sido em vão. O melhor e mais veloz barco já construído. E o mais caro também, não é, mestre Argus? É sim, vossa majestade, mas também é o melhor projeto que já fiz. Perfeito em cada junta, cada prego. Tudo que ele precisa agora é uma boa tripulação. Qual o nome dele? Pelias. Parecia lógico, mas agora não sei se foi boa inspiração. Majestade, permita que eu sugira turbilhão para lembrar que é veloz? Ou talvez Argus, em homenagem ao construtor. Eu gostei. Não sei o que dizer. É o mínimo que posso fazer, considerando que você vai nele. Eu, senhor? Sim, senhor. Sim, senhor. Ó Deus, Aera, ouça minha prece. Proteja meu amado filho, Jasão. Conduza-o em segurança. Livre-o do perigo. Zeus, meu senhor. Por que fostes do meu leito? Negócios dos mortais, rainha Hera. Casos com mortais, para ser exato? Sim. Qual é a sua queixa de hoje? Eu sei que persegues mulheres mortais. Com isso me machucas. Eu não sou cega. Humilhas uma deusa ao seduzir mortais. O seu dever como rainha é obedecer. Se não, desça. Inunde a terra com o seu despeito. Não me tente. Busco homens que conheçam o mar. Mas somente os melhores. Aqueles que tenham coragem para enfrentar os perigos da missão mais perigosa de todas. Buscar o velo de ouro. Para quem for, eu prometo honra e glória. Acabo com eles lá fora. Quem é você? Por que me bateu? Um homem iria te apunhalar. Por que? É perigoso falar no velo entre marinheiros. Mas preciso de uma tripulação. Eu vou. Eu sei remar. Não sou marinheiro, mas... Já sei. Mas são fazendeiros. Os camponeses não servem para nós. Não são fazendeiros. Quem é aquele homem? É Laerte, um pastor. O que acha? Senhor, eu sei que precisa de tripulação, mas... Então gosta do perigo. O quê? Eu mandei bater nas bordas, não aqui! Você disse no meio. Eu disse aqui, olha! Aqui! Isso é trabalho pesado. Já esteve no mar? Não. E você? Onde? No mar. O quê? O mar. Como? De barco. Ah, não. Não. Um bêbado, um pastor, dois pedreiros que nunca mexeram com vela, deram um nó ou pegaram um remo. Mas tem coragem. Deve haver mais como eles. Tomara que não. O mar é impietoso. E só se dobra para homens expedientes. Sem isso é morte certa. Não embarcou com essa tripulação. Recebeu ordens de pelhas. Caso contrário, morre. E nesse caso, a morte é rápida. Muito bem, descanso. Não. Olá, jovem. Como estão os seus braços fortes? Lembra-se de mim? Você me ajudou a atravessar o rio? É claro. E eu prometi recompensar a sua bondade. Procure Itas, o cartógrafo. E ele indicará o caminho para vê-lo. Obrigado. O que esse jovem é para você? Brinquedo? Brinca com ele para envenenar pelhas. Por quê? Me diga a razão. Por que ele adora Poseidon e não você? Isso é o que você pensa, grande Zeus. Que o meu afeto surge somente por ciúmes. E não pela beleza do jovem. Por suas pernas fortes e suaves como o tronco de uma oliveira. Chega! E não por seus lábios tão doces e pelo seu sorriso que é... OUÇA-ME. Bela e doce. Insolente. Não importa. Que dificuldades o esperam. Eu as tornarei... Dez! Mil! Mil vezes mais terríveis! Mil! 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 Não, não pare. Continue tocando. Eu tenho um preço. Um lugar no seu barco. O que sabe do mar? Nada. Enfrentar o mar sem conhecê-lo é perigoso. É morte certa. A morte eu conheço muito bem. O perigo não temo e dou-lhe música. Música que doma feras. Leva o coração do homem ao céu e faz a cotovia cantar à noite. Qual é o seu nome? Orfeu. Em que posso ajudar? Eu preciso de um mapa. Eu tenho muitos mapas. Estou procurando um mapa que me leve ao velo de ouro. Se tal mapa existisse, ele custaria uma fortuna. É tudo o que eu tenho. Guarde isto. Será mais útil para você do que para mim. Entre. O que você conhece das estrelas? Eu aprendi alguma coisa. Mas eu nunca vi um mapa como esse. Este mapa é único. Leia com atenção. E ele o levará ao fim do mundo. Aqui estão o sagitário, o cisne e o golfinho. Mas este mapa é um mapa das constelações. Não existe mapa para o velo. Ele jaz no mar desconhecido. Siga este mapa até a ilha de Mesa. Lá você encontrará o profeta Phineas. Dizem que ele sabe o segredo do velo. Mas como foi possível que alguém fizesse este mapa? Com a ajuda do meu filho e aprendiz Zetes. Os grandes deuses lideram poderosos olhos de águia. E você pode mesmo ver até o fim do mundo? Só até o céu. Apenas até as constelações. Com os seus olhos tem um lugar no meu barco. Pode ser. Mas Zetes tem tarefas que... Deveria estar cumprindo agora. Que os deuses protejam seu caminho. Grato por sua dádiva. Que os deuses protejam seu caminho. Segurem-me. É por isto que procuras? Graças aos deuses. E ao Senhor. Foi um prazer. Mas o que é isto? É um mapa. Um mapa para onde? Para a ilha de Phineas e para o velo de ouro. Você é o jovem capitão. Dizem que é um tolo. Só para esconder o medo e a covardia. Você também pensa assim? Sabe com quem você está falando? Venha comigo. Quero que traga mais homens. Vamos arrastá-lo. Vamos lá. 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 Quem é você? Eu sou Hércules. E este é o barco que vai encontrar o velo de ouro. E eu vou nele. Vocês são heróis? Ou são covardes? Eu também vou. Eu também. E eu também. Eu vou. Eu também. Lembra-se de mim, senhor? É o ladrãozinho. Ex-ladrão, senhor. Desde quando? Desde esta manhã. Olha, é bela peça, senhor. Meu amuleto. É como um gesto de boa vontade. Eu gostaria de ir com o senhor. Por quê? É para melhorar. Para compensar. Me dê uma chance, senhor. E para quê? Para você roubar o que puder, ladrão? Bom, quem é melhor para pegar o velo de ouro do que um ladrão? Que tal vinho, Mobus? Para a nossa viagem? Não, senhor. Eu prometi não voltar a beber. O que você acha deste tal Jasão? Ele fala bem. Vamos ver como navega. O meu último trabalho foi o mais difícil de todos. Eu tinha que achar as maçãs de ouro das espíritas. E meu amigo Atlas era o único titã com altura suficiente para alcançá-las. Por isso, eu sustentei o peso dos céus no lugar dele. Até o fim do mundo. Então seu pai deixou? Eu não contei para ele. Um músico. Sim. Tome isto, músico. Na água. Na água. Jasão! O que vai fazer? Eu vou com você. Não pode. Não. Não. Uma mulher, não. 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 Vamos. Você é muito devagar. Eu já te disse… Faça o seu trabalho. Me deixem sujeira de praia. Veja para eles. Imagina dez dias. Olhe o ritmo, Seth. Siga o tambor. Olhe o homem à sua frente. Ei! Você! Zé, vem! Eu vou te sair! Ele vai matar você. O que esse idiota está fazendo aqui? Vamos jogá-lo ao mar. Por quê? Porque ele é filho do rei e nós o odiamos. Odiamos? Sim. Deixe as gaivotas lhe comerem os olhos. Quieto! É, Kion, largue isso. Largue isso agora! Faça o que ele diz. Nada de sangue a bordo. Cuidado. Ele é mais traiçoeiro do que uma cobra. Ele é meu irmão. Todos de volta aos rimos! Não os culpo por me odiarem. Essa é a fama do meu pai. Minha grande maldição. Eu não sei como afastá-la. Espero que neste barco eu consiga me livrar dela. Como assim? Pegando o velo. Livraremos Yoko do tirano, um monstro. Se você tem o velo, pode destruí-lo. Se eu pegar o velo, eu vou dá-lo ao seu pai. É a vida de nossa mãe que está em jogo. É por isso que eu estou aqui, para ajudar a minha mãe. Jasão, neste negócio, eu aprendi quem é o meu pai de verdade. Um barco. Um barco solitário. Por quê? O que significa? Me diga onde está este barco. Muito longe. Num mar desconhecido. Além do nosso alcance. Por que sorriso? É boa profecia? Ou é mau agouro? Este jovem tem um belo rosto. Eu disse para você. Dessa maneira. Claro que não. Vamos lá. Não deixe perto demais do fundo. Não pode ficar perto. É muito bom. Gostei. Não vai acabar quebrado. Então não deixe perto. Pega um. Ali é o especialista. Os temperos. Isso. Eles não podem ficar lá fora. Ali tem um. Todos colocados por dentro. É assim que se prepara um bom peixe. Presta atenção. Senão ninguém vai querer comer o peixe. Eu vou te ensinar. E as pessoas precisam se alimentar. Boa. Ótimo. Viu só? Tudo bem. É assim mesmo que eu vou fazer. Não coma tudo. Vai ficar bom. Veja-se no ar. Tenha isso na sua mente. Pernas são molas. Braços, asas. O touro está sobre nós. Estamos saindo do mapa. Isso não é maravilhoso. É, sim. É, sim. O que vê? Nada. Parece que os deuses vendaram nossos olhos. Argos, estamos no rumo certo? Eu fiz o que foi possível. Não tenho coisa alguma para nos orientar. Não tenho coisa alguma para nos orientar. Rochas, para a esquerda! Vem para o lado! Para a esquerda! Terra! Eu vejo terra! Vamos! Venham, venham! Hércules, Morpheu, Équion, venham comigo. Os outros ficam. Essa ilha não devia existir. Desculpa! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já são! Já são! Já são! Segura, Echio! Echio, segure firme! Jardel! Cuidado! Fiquem firmes! Onde está o jazel? Parem! Temos que achar o jazel! Temos que achar o jazel! Temos que achar o jazel! Vamos! Volvemos! Temos que achar o jazel! Já chega! Chega! Irmão Poseidon, sinto-me muito. Chega! Vamos lá! Jardão! Hércules! Os outros. É que um se perdeu. Hércules também. Hércules! O que você fez a ele? Você se rebaixou. O rapaz prefere qualquer uma a honrar você. Não o julgue pelos seus princípios. Veja. O mastro cedeu. O casco abriu na linha da água e isso já é uma coisa muito ruim. E ainda tem mais. Há mais tábuas gachando. Senhor, nós perdemos o mapa. Filho... Filho! Filho! Corram pras fogas! Segurem as fogas! Sobrem na nossa vela! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Isso! Marrem logo! De pressa! Cuidado! Força! Mais força! Vemos pra esquerda! Força! Força! Está mal. Muito mal. Ele está perdido, Jasão. Aqui tem madeira. Para consertar. Não temos ferramentas. Está doendo muito. Que tal uma caçada? Nada como comer uma boa carne para aliviar o espírito. Senhor! 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 Soldados! Soldados! Cuidado! Cuidado! Vamos,xa! Vamos! Vamos,xa! Vamos! Se pressa! Vamos! Vá! 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 O que é que é? Espere. Jets, são mulheres? São mulheres. Bem-vindos a Lêmenos. Majestade, Príncipe Jasão, Nossa Rainha Ipsipila. Bem-vindos. Disseram-me que precisam de ajuda. São só algumas coisas. Só madeira e panos para vê-la. Sem dúvida. Vocês terão o que precisam. Muito obrigado, Majestade. Este jardim é lindo, concorda? Um jardim... precisa ser um pouco selvagem... e fértil... para sentirmos nele a força da criação. Beba o vinho... feito com minhas próprias uvas. Verde e forte. com gosto de terra. Sinta o sabor. Meu quarto trabalho era caçar o javali de Creta. um javali enorme, peludo e feroz. Muito perigoso. Este é Pollux. E ele é o Castor. Somos homens simples. O meu amigo é mineiro... e eu sou escultor. Escultor? Ah, isso tudo é mentira dele. Bem. E onde é que estão os homens daqui? Lutando. Ah, é? Contra quem? Faz tanto tempo que eu já esqueci. Ah. Por favor. Por que você está aqui? Os outros parecem ter perdido o juízo. Mas você... É a minha vantagem. Eu estou triste. Por quê? Eu tive um amor. Eu ri de-se. O sorriso dela era suave como um orfálio. E seus olhos brilhantes como o céu. Eu a perdi. Para a morte. Perdê-la era perder o universo. Se o vê-lo concede ao homem seu maior desejo. Eu a quero de novo. Mas eu sei que querer o impossível é uma grande ferida que... apenas a morte cura. Acabei, Argus! Acabei, Argus! Esselete. 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 Vamos lá. Vejamos o que o futuro nos reserva. E o que diz? Que seu destino é ser rei. O que é isto? Nada. Nada? Ele disse nada? Parece que você anda... esquecida. Ó Deusa adorada... Ouça-nos e aceite este sacrifício. O sacrifício de homens. O sacrifício de homens. Esta noite festejamos. Hoje nos alegramos. Pois é meu desejo... Que cada homem do Arcos... Tome esposa entre meu povo. Farei de vocês príncipes desta ilha. E seu líder... Rei... Vamos ao templo esta noite... Para celebrar... A promessa... De eterna felicidade. Jazão... 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 É uma armadilha. Vocês serão mortos. Estive no templo... E eu sei o que planejam. Um sacrifício de homens. Eles... Estão mortos. Tolos. Vocês não percebem? Os homens não foram embora. Morreram. Vejam. São as armas deles. Por que você está dizendo essas coisas? Porque ama você. E quer você só para ela. Não deixe que ela estrague nosso amor. Levem-na. Jazão! Não, espere. Espere. Não é o objetivo de nossa viagem. O que há nessa viagem que você não tem aqui? Prometo a você felicidade eterna. Talvez devêssemos voltar ao barco. Ah, vamos ficar mais um pouco. Deixa ela ir. Só mais um pouco. Por favor. Não é o que é isso? Vá, vá, vá! Vá, vá, vá! 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 Vá, 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 vá! Vá, 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 vá! Vá, 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 vá! Vá, vá, vá! Quais são suas ordens, senhor? Decida você. Eu não sou o capitão. Nosso barco está afundando. Estamos perdidos. Não temos comida. Há água. Eu não sei o que fazer. Os homens confiavam em você. Voltarão a confiar se virem em sua coragem. Esqueça seus problemas. Lembre-se de ser filho de um rei. E cumpra seu maldito dever. Era. Eu imploro. Por favor. Mande-me um sinal. Qualquer coisa. Tem um propósito no coração. Ele vem buscar o velo de ouro. O velo. 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 Lutas como uma mulher, general. Onde está sua sede de guerra? Desse jeito, deveremos livrá-lo do comando. Pai. Preciso falar com urgência. Sobre nossa segurança. Mais tarde. Falar sobre o velo. O velo? Eu não acredito. O velo. Onde está o homem jovem? Que rosto bonito. Está mais perto do que imagina. Curso oeste. Rumo ao mar desconhecido. Eu o encontrarei para você, pai. E o destruirei. Javali selvagem. No molho de mel. Como? Com cebolas. E uma pitada de sal, estragão e... Talvez cebolas bem fritas. Oh, céus! Cáspar. O que? Que fome. Eu também. Mas você... Cebolas! Valtem aos remos. Ou vamos todos morrer. Eu até remaria. Se soubesse para onde? Foi nossa escolha. Nós não somos prisioneiros. Até prisioneiros têm comida. Me perdoe, senhor. Mas onde é que estamos, hein? Estamos a S de Lêminos. Ah, sim. Mas onde é que é isso? Nós vamos em busca de Phineas na ilha de Mesa. Me perdoe a pergunta, senhor. Mas como achar essa ilha, já que nós não temos um mapa? Seu trabalho é remar e não perguntar. Não me importa remar. Mas deixe que para algum lugar. Tem razão. Para onde estamos indo? Para onde, hein, senhor? É loucura. Vamos voltar. É, vamos voltar. Antes de morrermos de fome. Zets. Senhor. Eu preciso ver as estrelas. Eu me lembro. No mapa. A ilha estava sob o ponto do céu onde o cão se deita ao lado do arqueiro. Mostre-me o lugar certo e estaremos lá ao anoitecer. Se não der certo, todos nós voltaremos. Mas, senhor, ainda é dia. Como eu faço para ver as estrelas? Tenha fé em sua força. Sim. Sim, eu vejo as estrelas. Eu vejo. Desenhe para mim. Desenhe o que vê. É por aqui. Argonautas. Aos seus remos. Neste rumo chegaremos à terra. Estou certo disso. Aos remos. Aos remos. Terra. Eu vejo terra. É. Eu vejo uma ilha. Anda como uma mesa. São bravos, jovem mestre. Vamos nos espalhar. Ele deve morar nessa direção. Precisamos de comida, não de profetas. аемся ao nosso lar. Mas, você potes 사람들이? Lestes que for a água vão sair da desvi. Lesta, ela é todo o verso. Todo o verso. Tentão,해야as. Tchau, tchau. Socorro, 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 socorro. Senhor! Senhor! Demônios! Demônios! Eu... Eu vi comida, senhor, no templo. Calma. Fala um de cada vez. Fanos. Senhor, há um templo aqui. Há comida lá dentro. E criaturas comeram butes e tifes. Temos que sair daqui. Nós não podemos ir embora sem achar Phineas. É verdade. Você já o encontrou. Jasão de Yoko. Eu sou Phineas. E como sabe quem eu sou? Sou adivinho. E meu dom é grande. Eu sei o que buscas, jovem. Pode nos ajudar? Estou há 40 anos nesta ilha, exilado pelos deuses. Ciumentos de meu dom vazaram meus olhos. E deixaram-me aqui, atormentado por fome e arpias. E o quê? Monstros. A arte do meu tormento. A outra parte é a fome. Perpétua fome. Uma mesa cheia de guarias todo dia. Mas tocar nelas é a morte. Pode dizer onde está o velo de ouro? Eu mostrarei o caminho certo. Em troca de um pequeno favor. O que você vai. Eu cuidao. Tempo. Entra o quinto. Tempo. Essa... Tempo. Tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vejam, homem ao mar. Tchau. Foi salvo. Salvo por alguém que os deuses amam. E esse homem deseja vê-lo de ouro. As rochas... As rochas afundaram o meu barco. Estávamos passando. Elas se juntaram. Esmagaram o meu barco. Esmagaram o meu barco enquanto eu estava desprevenido. Ninguém me avisou. Como eu poderia saber? Eu sou o Jasão. Príncipe de Yoko. As Pirtas. Da Kókida. Kókida? Estamos indo para a Kókida. Estão. Então poderia ajudar. Meu pai governa a Kókida. E irá recebê-los muito bem. Mas, primeiro, precisamos achar uma rota segura até lá. Você conhece alguma? Não. Mas sei que navegar entre essas rochas é morte certa. Morpheu. Preciso de sua ponta. Para quê? Voa com fé, amiga. Que os deuses a levem. Até a próxima. Vão! Força ao ramo! 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 É a morte! Morte! Força ao ramo! Força ao ramo! Eu vejo a escuridão. Vejo o nada. E o barco? Não há mais barco. Ele sumiu. Vejo apenas destroços. Escuridão. O navio está perdido. O navio está perdido. O navio está perdido. Força ao ramo! O navio está perdido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh! 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 Ah, 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 ah! Ah, 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 ah. Jasão? Mas, senhora... Este é o meu desejo. Por quê? O que ele fazia aqui? O que ele fazia? Vamos! Vamos! Homens armados preparados para a guerra. É a guarda de honra para hóspedes honoráveis. As espadas! Senhor, acho que deve tomar cuidado. Por quê? Porque ele tem a fala doce demais. Vou desembarcar e preciso de dois homens. Eu irei com você. Não, Hércules. Preciso de você guardando o barco. Mas meu lugar é ao seu lado. Você me serve melhor aqui. Se tudo der errado, você é minha única fuga. Eu vou com o senhor para protegê-lo. Eu vou também, senhor. Eu vou com o nosso anfitrião, Príncipe Aspirtas. Hércules, fica no meu lugar. Obedeçam-no como se ele fosse eu. Al espero que tenha conhecido ele... A rede mais há. Bolo, estava lá. Bolo, seus espãos. O que é isso? Parece que lhe devo algo, príncipe. Nosso costume é pagar as dívidas, embora não haja dádiva maior que um primogênito. Senhor, aqui no seu reino há um tesouro que teria o mesmo valor para mim. Que tesouro seria tão precioso como um filho? O velo de ouro. Senhor, viemos em paz. Não, vieste me roubar e vais pagar. Pai, lembre-se que estás em dívida com ele. Matá-lo agora te seria a ira dos deuses. Deixe na mão dos deuses. Dei a ele em missão que mortal nenhum consiga terminar. Sim, filha. Ele enfrentará o touro de Creta. Colocará reis no touro. Você vai arar a terra com os dentes do dragão. E se conseguir, saberei que és querido dos deuses. E lhe darei o velo de ouro. Não consegue dormir? Não. Nem eu. Eu estou... Estou preocupado. Verdade? Um ladrão conhece o outro. Eu sou ladrão. Todos sabem disso e vivo... Eu vivo no meio deles. E fica quieto de vez em quando? Olha. Um presente pra você. Penas? É, pra você usar nas flechas. Pode ser útil. Mas você não viu, certo? Elas não foram reveladas a você. Como não viu as rochas? Você acha mesmo que eu não avisaria se tivesse visto? Eu não sei. Tudo o que sei... É que você as viu. Você viu. Não viu? Não viu? Nosso pai não deixou-me contar. Não foi? Não. Não foi assim. Não seria uma surpresa. Surpresa seria se não fosse um truque. Um plano. Uma desculpa pra se livrar de mim. Pegue. Mastigue. Vai ficar calmo. Um. Vamos lá. Quero mais uma. Não exagere. Estas elefas fazem bem. Se usadas com sabedoria. Trouxe óleo. Vai proteger você do touro. Ele tem hálito de fogo. Por que você quer me salvar? Tire sua túnica. O óleo deve cobrir toda a sua pele. Rápido. O cheiro é bom. Eu sei. Vem do açafrão. Uma planta alaranjada. A primeira flor surgiu do sangue do torturado Prometeu. Até a próxima. Amém. Amém. Abra! Abram! Abram! Abram a jaula! Abram! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vou desembarcar. Eu também vou. Não. Nossas ordens foram claras. Vamos esperar aqui. Tchau. 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 Masão, aquilo que plantamos, nós colhemos. Vamos lá. 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 Jassão, você conseguiu fazer o que homem nenhum conseguiu. Eu o saúdo. Vamos celebrar. Você é um herói. Favorecido dos deuses. Corajoso, como ninguém imaginava. Bem-vindo, grande príncipe. Terás aquilo que mais desejamos. Escuta, o frango está sem sal. Nada de sal. Nada de sal, cebola, cebola, cebola frita. Mas traga o sal. Mas traga o sal, hein? Assim que eu peguei. Assim que eu peguei. Assim que eu peguei, senti seu poder, o velo envolve o país em lealdade. Quando peço às mães a vida dos seus filhos, elas cedem porque tenho o velo. Quando digo aos meus generais para lutar até a morte, lutam porque tenho o velo. Meus inimigos não ousam me combater. Ele me deu o meu maior desejo. A minha filha é belíssima, não achas? Eu acho, majestade. Você terá ao vê-lo. E pode tê-lo, se desejar. Majestade, eu não ousaria... Medéia, se este jovem a pedisse em casamento, você concordaria? Majestade... Ora, minha querida, eu tenho olhos e posso ver muito bem. Eu diria sim. Ótimo. Está feito. Nobres de Kolkida, haverá união entre a casa de Tolko e a casa de Kolkida. Jazão, o príncipe herói, casará com Medéia, nossa princesa real. Majestade. Não precisa agradecer. É óbvio que nem você e nem o velo sairão da Kolkida. Você será muito feliz aqui. Obrigado. Feliz? Com o quê? Com seu novo marido. As píritas. Então? Então eu estava certo. Você combinou com o nosso pai. Amo, Jazão. Tudo está tão claro agora. Tão claro. Como pode amar? Você não conhece ele. E ele não conhece você. Eu conheço. Eu nunca quis magoar você. Ele quer se casar com ela, a princesa Medéia. Ele quer se casar com ela, a princesa Medéia. Não. Não, Jazão não ficaria. Não nos mandaria embora. Não nos abandonaria. Talvez seja o fim de nossa busca. E agora seja a hora de nos separarmos. Eu não acredito. Jazão se rendeu a Kolkida e a princesa. Não pode ser. Ela é muito bonita. Realmente. Ela é muito bonita. Tolos. Vocês perderam a fé. Não acredito que Jazão nos abandone. Que abandone a busca. Tudo o que ele desejava. Os nossos ideais. E Atalanta. Nós temos que salvá-lo. Do quê? Da riqueza. Poder. Da mulher que ele ama. Ele não a ama. Como vocês sabem. Ouça. Eu só estou dizendo. Que se é isso que ele quer. Nós devemos respeitar. E irmos embora. Eu concordo. Vocês vão embora? Nós viajamos muito. Até os confins da terra. O que mais nós podemos fazer? Pediram-nos. O vê-lo não esqueça. Nossa missão está incompleta. Mas nossa missão era seguir Jazão. E ele quer que partamos. Devemos partir. Não. Hércules. Peça para que fiquem. Eu não posso. É uma questão de consciência. Consciência. Significa alguma coisa para vocês? Então vamos voltar. Isso vai curar suas feridas. Por que me ajuda tanto? Você, aguardando o velo. Mas o velo só dá poderes àquele que realmente merecer. É para esse merecedor que guardo os segredos. Merecedor ou não, eu preciso dele. A vida da minha mãe depende disso. Então deve saber que não posso me separar dele. Traição! 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 De seu sangue! De seus fiéis! Traição do futuro rei! Majestade! Por que razão vens até aqui, meu filho? O velo. O velo! Eles vão tirá-lo de nós. Esta noite. Diga-me tudo o que sabes. Minha querida Medéia e o príncipe Jasão. Juntos. Ela o levará até ao velo. E ele o roubará e o levará até o barco. Eu sei de tudo. Eu ouvi atrás da porta, enquanto eles faziam amor como cães traiçoeiros. Estás bêbado. Não se comporte como um tolo. Não esta noite, pai. Aqui você é que é o tolo. Jasão pode andar na água. Veja. E ele fica. Eles o deixaram. E você deve me deixar. E deixar esses assuntos para quem pensa com mais clareza. É em marcha. Vamos embora. Vamos. De volta à cidade. Andando. Andando. Andem juntos. Força ao reino. 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 Jassão! Jassão. Então? Dizendo adeus a seus conterrâneos, príncipe. Certamente por uma boa causa. Reinar em meu lugar, é esse o seu plano? Nunca foi o meu desejo, nem o meu intento. O seu talvez não, mas foi o plano do meu pai. Mate-o. Vá toque! Vá toque! O Argus está ao norte, senhor. Rápido. Logo nos descobrirão. O meu trabalho era afastar os pássaros terríveis daqueles pântanos traiçoeiros. Aquelas aves soltavam penas mortais sobre aqueles homens. E eles eram envenenados com seu excremento fétido. Felizmente, mais uma vez, eu fui à salvação. Nós vamos descer. Demora muito. Os arqueiros nos matarão. Cavalaria! Estão vindo pra cá! O quê? Então vamos lutar. Lutar até a morte! Não será preciso. Hércules. Jasão. Eu vou deter o inimigo até vocês escaparem. Vão para o Argus. Ele está na boca do rio. Eu estou vendo! Podem descer. Onde está o vê-lo? No outro lado da garganta, no planalto. Não há tempo. Leva um dia para atravessar a garganta. Você, pode descer. Espere. Tenho outra ideia. Você é bom no disco, Hércules? Naert, mostre como deve fazer. Apera! Vai! Não! Viu! Ah! 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 Que os céus me ajudem! Ah! 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 Ação! Hércules! Agora vá! Não sem você! Eu vou atrás de você! Venha. Eu te ajudo. Não é o meu destino. Nem você pode deter um exército. Jasão, minha missão acaba aqui. Foi o que minha mãe pediu. Sou a mãe. Eu sou Hércules. Servo de Hera, enviado por ela para te proteger. Vá, Jasão, meu amigo querido. Encontre seu destino. Sra. Sai. Ae! 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 O Cássio foi ferido. Eu posso andar. Só preciso de um tempo. Não. Vá na frente, Móvulos. Nós vamos descer. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Cuidado, Jassão. Não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Tchau, tchau. Sua música mudou. Tens bom ouvido? O que pretendem os deuses? Os deuses salvam por milagre quem deseja morrer e destroem quem ama a vida. Tchau. Jasão. Sim. Nós somos amigos há muito tempo. Grandes amigos. Ah, preciso fazer uma pergunta. Qualquer uma. Jasão. Eu conheço você. E amo você mais do que ninguém no mundo. E eu a amo. Ama? É claro. Ah, graças aos deuses. Eu não acreditava nisso. Como pode pensar uma coisa dessas? Eu achei que você e Medéia... Medéia e eu vamos nos casar. Mas você será sempre uma irmã pra mim. Sim. Sim, é claro. Você a ama? É como tem que ser. Argus. O que foi? Meu pai foi morto. Você tem certeza? Desculpe. Eu também vi o meu pai morrer. É a lembrança mais antiga e, porém, a mais forte que ainda perturba a minha alma. Você jamais vai estar sozinha. Que amor. Puro. Incorruptível. Como deve ser. Você não me engana. Sangra por dentro. Maldizendo a sua nobreza. O que você sabe sobre nobreza? Eu vou te mostrar. Eu serei gentil com você. Quem é você? Conheço seu rosto. Seu escravo. Alguém que a admira de longe e não encontra, mesmo nos céus, mais majestade do que eu vejo agora. É um deus. Eu sou o rei dos deuses, mas também o seu escravo. Medéia. 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 Me ame. Grandizeus. Eu amo um homem. Uhum. Já são. Um rapaz. Eu sou. Zeus. Sou o inevitável. Eu sou. O irresistível. Sou o rei. Que nunca morre. E você deve ser minha rainha. O que desejas de mim? Quero que deite comigo. Não. Não posso. Não apenas meu corpo, mas também minha alma imortal pertencem àquele que amo. Não há poder mais forte que este. Você vai se negar. Pelo rapaz? Darei um tempo para reconsiderar. Antes que sua beleza vença. Você está bem? Eu não sei. Por que eu sorri? Pelo... Pelo que eu sinto. Não importa o que aconteça. Acredite no nosso amor. Eu não sei se não. Amém. Isso é que é nobreza. Amém. O que é isso? Não pode ser. Bem-vinda, Iosa. Meu filho! Que saudade. Idas, como é bom vê-lo. É um milagre. Achamos que estavam perdidos, todos mortos. Idas, por favor, não espalhe por aí que nós chegamos. A segurança da minha mãe me preocupa. Sua mãe? Pelos deuses, você não sabe. Não sei o quê. Senhor, devo contar. Sua mãe, a rainha, já não existe. O quê? Sua mãe? Morreu. Como? Tirou a própria vida, perante a falsa notícia de sua morte e a de seu irmão. Entendo. Se tememos a traição de Pélias, poderemos atacá-lo durante a noite. E perder mais vidas nesta vã iniciativa? Qual é a sua intenção? A minha intenção, irmão, é brindar. Brindar a todos aqueles que deveriam estar bebendo conosco. A Ekion. A Laerte, o grande acrobata. A Tifis. Butis. Fanos. E a Hércules. Poderosos e magníficos. Senhor, eles não terão morrido em vão se cumprir em seu destino. Vós sois, Senhor, o verdadeiro Rei Diogo. Ainda pode salvar o reino da tirania e vingar a morte de seu pai e sua mãe. E para quê? Ao raiar do dia iremos embora. Senhor, eu imploro. Chega! Jasão. Dando as costas à vida, não honramos os mortos. Os traímos. Vamos, Etis. Chegou a hora. Filho. Pai, eu não posso. Mas, filho... Eu não posso deixar meus amigos. Olhe as estrelas. Elas irão nos guiar. O que me mostras, Hércules, velho amigo? Aceita? Quer um pouco, meu amigo? Não. Sabe que não bebo. Eu sinto muito mesmo por sua mãe. Eu a conheci, sabia? E muito bem. Verdade? Eu a respeitava pela beleza. E fui vencido por sua gentileza. Talvez... Só um pouco. Se não for agora, quando? O que é? Pegue mais um pouco. Nós merecemos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Era, por que você não a protegeu? Jasão, meu filho querido, eu sou a sombra que, graças aos deuses, fala a você do mundo das sombras. Jasão, este não é o fim da sua jornada e sim o começo. É parte do caminho que você escolheu. Vá, meu filho querido. Vá com o amor de sua mãe. E cumpra o seu destino. Vá, meu filho querido. Vá. Senhor, o seu Filho voltou. Senhor, o seu Filho voltou. Senhor, o seu Filho voltou. Deixe-me passar. Deixe-me passar. Bem-vindo, filho. Não o esperava mais. Velejei com Jasão e ganhei o velo. Assim o vejo. O poder dele é meu. Eu sou o rei agora. Com certeza. Sim, pois como eu poderia resistir ao poder do velo? Oh, Acasta. Eu estou velho e cansado, mais cansado do que imaginas, mas você provou ser um homem muito melhor do que eu pensava. Por favor, aceite a minha bênção. Vem, meu filho. Meu filho, querido. Meu filho. Meu filho. Vá com os deuses, meu filho. Meu filho. Morre-te. Querido. Rápido, senhor. O povo está inquieto. Ache meu sobrinho, Jasão, e todos que foram com ele. Destrua-os. Sim, senhor. Jasão! Onde estavas? O velo sumiu, Acasto sumiu, Medéia também. Perdão, senhor. Perdão. Foi minha culpa. Onde está Medéia? Com Acasto é provável. Talvez tenha planejado. O rapaz nos traiu. O senhor. Medéia está mesmo com ele? É o que parece. Sabia que ela o curou com o feitiçaria? Aquilo não foi feitiço. Foi graça. O que é certo, senhor, é que Pélias tem o velo. E já sabe que chegamos. Quais suas ordens, senhor? O Argus já pode zarpar? Ótimo. Quanto mais cedo, melhor. Soldados, chegando! Eu não culparei nenhum homem que não queira ficar comigo. Já pedi muito a vocês. Talvez até demais. Mas não posso fugir. Vou ficar e lutar. Eu fico ao seu lado, senhor. Eu também. Eu também. Precisa perguntar? Argus, não posso pedir que se vire contra o seu mestre, Pélias. Jasão, tu és meu mestre agora. Cavalaria! Estão vindo pra cá! Aproximadamente uns duzentos homens! Depressa! Senhor, devo contar. Conheço uma entrada para o palácio. Poderemos chegar de surpresa. Diga-me. Existe um túnel. Uma passagem para o templo. A entrada é na floresta. Mas lembro do caminho. Foi bom pra nós uma vez. Quando eu era capitão da guarda no palácio. Capitão da guarda de seu pai, Jasão. Fui eu quem o tirou do templo e o deu aqui, onde. É claro. O soldado. Eu lhe devo a minha vida. Eu lhe devo a minha vida. Não, senhor. Não me deve nada. Assim como falei em livrar seu pai do perigo, falei hoje ao senhor. Fale-me do túnel. A entrada fica fora da cidade. Só abre com a chave que está dentro do amuleto que sua mãe lhe deu. Eu perdi o amuleto. Perdi em Lêmenos. Sem a chave será impossível. Não há outro modo? Não. Tudo bem. Nós temos a chave. Eu encontrei em Lêmenos. Me disseram que era bonita e que... e que tinha valor. Eu diria que vale um reino. Eu juro pelos deuses que esse foi o meu último roubo. Vá na frente, Mopos. É pelo reino? Ou por ela? São a mesma coisa pra mim. Sou Medea. Filha de Eidia. Filha de Frixus. Tenho sangue do velo de ouro. Sou a guardiã e só por meu intermédio poderás ter o poder do velo de ouro. Por que eu acreditaria nisso? Majestade, é verdade que Eidia era sacerdotisa... e possuía poderes de cura. Não vai desgotar. Mas não vai desgotar. Não vai desgotar. Onde vai derrotado? Não vai ter intenso. Coisa de ajudar. Já tentou fazer isso. Não vai desgotar. Onde vai desgotar? Não vai desgotar. Você impressiona? Meus poderes vêm do velo de ouro. Tenho que estar sempre onde ele está. Verdade? E por que esses poderes não funcionam comigo? Porque eu preciso abençoar o velo. Apenas por mim e pelo sangue de Frixus, você receberá todo o poder que ele tem. E o que você quer em troca? Ser sua esposa e guardiã do velo para sempre. Esse é meu destino. Eu vejo os soldados. Eu vejo os soldados. Abre! Vigilão! Vigilão! Argus! Argus! Vigilão! Jassão! Deixe-me! Venha! Vigilão! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, não, não! Vejo que usas o velo, tio. Ele concedeu o seu maior desejo? O poder de rejuvenescer? Pareço um imortal. O velo não tem poderes. Exceto aqueles imaginados pelos que o procuram. Traçamos nosso destino com nossas ações. Então é fraude. A única fraude é aquela que está em sua imaginação. Quantos morreram para você possuir o velo? E o que ele lhe deu? A minha espada em seu peito? E seu povo sedento pelo seu sangue? Vais me matar? Já estou cansado de sangue. Eu prefiro o perdão. Que você jamais conheça a decepção da velhice. O velo me enlouqueceu. Meu filho morreu. Meu reino se foi. Tome o velo. E faça dele o que quiser. Tome-o com as minhas bênçãos. Mas tenha piedade de mim. E siga o seu destino. O meu destino é reinar. O meu destino é reinar. O meu destino é reinar. O que é isso? O que é isso? Jurei à vossa rainha lealdade e fidelidade e juro a todos vocês que serviremos nosso povo e nosso país para trazer harmonia para a terra como a harmonia nos céus. Jurei à vossa rainha lealdade e fidelidade e fidelidade. Jurei à vossa rainha lealdade 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 e fidelidade.